Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender então a tocar a música Ousado Amor está na tonalidade de C maior, beleza? Vai ficar bem facinho para você que está iniciando a sua carreira como tecladista conseguir tocar esse louvor aqui que muita gente gosta, beleza? Então, já de cara eu vou te passar os acordes que a gente vai usar, tá? Vai ser Am, Sol, Fá e C maior. Apenas quatro acordes nós vamos usar para trabalhar esse louvor, esse hino aqui que você gosta tanto, beleza? Vamos lá então? Introdução, tá? Literalmente vai usar esses quatro acordes, né? Tá? Am, Sol, Fá e C, ok? Muita gente tem dificuldade com dedilhado também, né? Porque está em 6x8 essa música, mas a gente vai dar um jeitinho aqui, tá? De passar um dedilhado para você, beleza? Então, já que a gente está falando aqui de dar um jeitinho, né? Você pode me ajudar também aí deixando o seu like, tá? E se inscrevendo no canal. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês assistem o vídeo e não se inscrevem. E quando você não faz isso, você também não me ajuda, tá? Então, eu estou te ajudando aqui. Em troca, eu peço que você me dê aquela força lá, se inscrevendo, deixando o seu like e também comentando no vídeo, tá? De que cidade você está assistindo esse vídeo, ok? Vamos lá então? Bom, a introdução vai ser aqui, ó. Mão esquerda, vai fazer só os baixos, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, o Lá menor vai ser aqui, o Sol vai ser aqui, o Fá e o Dó, ok? O Dó, você pode fazer ele aqui na região grave, no seu teclado de 5 oitavas, esse Dó aqui é o primeiro Dó, tá? Então, o teu teclado de 5 oitavas, ele começa aqui. Então, você pode terminar aqui ou você pode subir, você pode fazer aqui, ó. Ok? Aí, é lógico que a gente tem que fazer tudo mais oitavado, né? Mas, vamos trabalhar então aqui, tá? Vamos lá. Pegou aqui a base? Vai ser aqui o Solo, ó. Aí, a segunda parte. Tá? Então, vamos lá. Devagarzinho, ó. Tocou o Lá menor. Com o dedo, né? Só o Rí de mim, mas o importante é você entender o que eu tô falando, tá? Tô ligando muito porque os outros falam, não. Vamos lá, ó. Aí, vai pro Sol. Fá. Cai no Dó. Volta pro Lá menor. Sol. Sol. Fá. Ok. Agora, bem devagarzinho, tá? Qualquer coisa, você diminui a velocidade do vídeo aí no player do YouTube, ó. Ó. Beleza? Beleza? Ok? Essa é a introdução, tá? Como que você vai pensar, então, pra tocar essa música, tá? Ela está em 6 por 8. Então, isso significa que cada acorde vai durar 6 tempos, tá? Então, muita gente tem dificuldade aí com andamento, com compasso e tudo mais. É muito importante você pegar esses tutoriais e estudar pra você ir se acostumando, ó. 6 por 8 quer dizer que vai durar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Aí vem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Já enganchando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Você vai treinando assim pra pegar o tempo. Beleza? Tá? Vamos passar primeiro aqui a parte cantada, tá? Por último, a gente vai procurar um dedilhado aqui pra você fazer, ok? Vamos lá, ó. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. O que é isso aqui? Lá menor, Sol maior, Fá maior. Beleza? De novo. Lá menor, Sol, Fá maior. No Fá maior, você vai contar duas vezes. Vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Toda essa primeira parte vai ser assim, tá? Eu não vou cantar a letra porque dá uns probleminhas com direitos autorais aí no YouTube, beleza? Então, vocês veem uns vídeos meio cortados aí. É o pessoal me tesourando, tá? Vamos lá, ó. Tu tem sido bom. Cadê? Tão, tão bom pra mim. Tá, ó. Dando a enrolada aí. Lá menor de novo. Antes de eu respirar. Beleza? Aí, de novo, tu tem sido, né? Tão, tão bom pra mim. Ok? Até aqui. A parte do ó impressionante, infinito amor de Deus, vai ser igual à introdução, tá? O que vai acontecer? Ao invés do fá maior ficar segurando duas vezes a contagem, ele vai fazer uma vez e depois vai pro dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ah, impressionante, infinito. Beleza? Ok? Sempre repetindo, ó. Beleza? Aí, daqui, volto pra introdução. Que é a mesma ideia de tempo. Ok? Aí, agora vem a segunda parte. Vai ser, ó. Inimigo foi, mas teu amor lutou por mim. Igualzinho a primeira vez lá, os tempos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. Aí, repete, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, continuando. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Beleza? Tu tem sido tão bom pra mim. Aí, beleza. Daqui, vai pro impressionante, né? Infinito e ousado amor de Deus, tá? Você deve tá falando, ele é louco, né? Tá vendo? Nesses tempos, ó. Beleza? Aqui é só repetição. Depois, vai fazer a introdução de novo. E aí, a gente vai vir pra aquela outra partezinha lá, tá? Bom, aí, depois da introdução, vai vir aquela parte aqui, ó. Segurando num acorde, tá? Lá menor, de novo. Aí, a continuação dessa parte vai ser a mesma ideia do ousado amor lá, do impressionante. Vai ser, ó. Traz luz para sombra, escala as montanhas, pra me encontrar grave. Aí, depois já emenda, né? Ó, impressionante e infinito e ousado amor de Deus. Beleza? Bom, vamos pro dedilhado, tá? Aí, falando em dedilhado, né? Se você quiser aí destravar aí, sair da mesmice, tá? O link do meu curso está na descrição do vídeo, tá? Qual é o diferencial, William? Se eu posso assistir tua aula de graça aqui no YouTube? Você deve tá se perguntando, né? O diferencial é que você poderá ter suporte diretamente comigo, tirar as tuas dúvidas diretamente comigo, tá bom? E outra, lá no curso eu tenho aulas exclusivas, tá? Que eu não tenho aqui no YouTube. Então, você vai ter acesso a aulas exclusivas, material em PDF de apoio, ok? Suporte via WhatsApp, tá bom? E muitas outras coisas. Hoje mesmo eu estava mandando um vídeo pro aluno, explicando pra ele como deveria ser um dedilhado de uma determinada música lá. Então, assim, esse tipo de suporte somente alunos do curso tem, tá bom? Então, se você quiser ter tanto esse suporte quanto esse acesso, link na descrição, vem ser meu aluno. Vamos lá. Ó, eu vou passar aqui um dedilhado bem simples, tá? Mas que vai resolver pra você, ó. A gente tá trabalhando em 6 por 8, lembra disso, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, ó. No Lá menor, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro Sol, tá? Vai ser sempre a mesma ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Dó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Lógico, você não vai contar assim, pausadamente, né? Vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Se é que falta o fôlego pra contar e tocar junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Naquela parte do antes de eu falar, que eu cantava sobre mim, o Fá, repete duas vezes. Vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você viu que repetiu? Eu repeti o dedilhado, ó. Falar tu cantava sobre mim A vento Só treinar, tá? Você começa treinando devagar. Vai, conta aí. Conta. Vai colocando aí nos comentários se você está conseguindo entender o que você está achando da ideia. Vamos lá. Vai comentando aí. Tá vendo? Bem fácil. Ok. Bom, bem tranquilo. Lembre que a cifra está na descrição para você baixar nessa tonalidade aqui que eu fiz. Estou com outras ideias de gravar mais tutoriais em dó maior. Por que William em dó maior? Primeiro que nos tons original eu já gravei quase tudo. Inclusive essa música aqui. Se você olhar aí no canal, você vai encontrar lá no tom original, na versão do Isaiah Saad, na versão da Anívia Soares. Vai ter um monte de versão. Então quando eu gravo em dó maior, eu ajudo o iniciante que tem dificuldade com acordes com tecla preta e tudo mais. Entendeu? E também aquele tecladista que usa o transpose, ele vai conseguir se virar ali tocando em dó usando o transpose dele. Eu quero fazer outras, não quero fazer aquela... Como é que é? Deixa eu lembrar aqui. Lembra dessa? Agora imagina ela em dó maior. Olha que legal. Então, ó. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Tá vendo? Facinho, facinho, ó. Tirando de ouvido aqui. Tá vendo? Então eu quero fazer vários tutoriais assim, tá? Em dó maior. Por quê? Porque você que é iniciante vai conseguir aumentar o seu repertório, tá bom? Então não esquece, hein? Pra eu continuar fazendo esse tipo de trabalho, é muito importante que você se inscreva no canal. É muito importante que você deixe o seu like, tá? Mais importante ainda é que você seja meu aluno no curso. Tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? E até o nosso próximo tutorial aí que provavelmente vai ser esse aqui, tá? Quero conhecer Jesus em dó maior. Tá? Comenta aí se você gostou da ideia aí. E também comenta aí outras ideias pra eu fazer em dó maior. hinos da harpa, corinho, imagina tudo em dó maior. Vai ser uma maravilha. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, hein?